Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Andresa do canal Família Bezerra Santos. Hoje já se inscreve aí no canal e deixa um like, gente. Hoje eu vou estar falando de dois produtos, o Piniquinho 3 em 1 com música e o Mictório, gente, do Sapinho. Aí eu vou estar mostrando pra vocês e falando um pouquinho do que eu gostei e do que eu não gostei deles, se é bom pro desfraude ou não, então assistam o vídeo a seguir. Então, gente, são sobre esses dois produtos que eu vou estar falando pra vocês, sobre o Piniquinho e o Mictório. Eu vou estar mostrando pra vocês, depois eu falo um pouquinho sobre eles. Gente, aqui, esse é o Mictório, ó. E como eu falei pra vocês, ó, o legal dele é porque a criança, você consegue pendurar e a criança ir sozinha e fazer o xixi. E assim que a criança faz o xixi, gente, ó, dá pra você pegar e já jogar na privada. Isso é muito bom, gente. Eu gostei muito. Gente, ele eu super indico. Eu amei. O Matheus usa bastante. Foi assim que eu desfraudei ele. E foi muito rápido com o Mictório, gente, porque a bacia, nossa, é de adulto. Então, foi muito rápido e eu gostei muito, 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 muito. Ele consegue fazer sozinho. E, gente, sobre o Piniquinho. Eu quis comprar, gente, esse Piniquinho que tinha musiquinha toda. Aqui até quebrou o relacinho da musiquinha. E ele é assim, gente, ó. Ele é o assentinho, né? Ele vem todo desmontado, né? Ele é o assentinho e a base dele. Gente, ele funciona assim. O assento você coloca assim na privada. Que é um dos jeitos que dá pra usar. E coloca assim pra criança subir, né? Ó. Criança fica com os pezinhos aqui e senta bonitinho. E o outro jeito dele, gente... Que ele é pequeno... É pinico, desculpa. Com assento, né? São dois... Três em um. Então, gente, o outro jeito também é de usar ele como piniquinho assim. A criança vem aqui, senta, faz. Você pega e joga na privada. Gente, eu confesso pra vocês que comigo não funcionou desse jeito. Eu gostei do Piniquinho, a qualidade do produto. Porém, eu achei desnecessário pra criança. Porque assim, gente... Como meu filho já vai pra creche, lá tem a bacia do banheiro. Então, ele usa a bacia. Então, gente, eu achei desnecessário porque... Eu sempre, quando... Assim que eu comprei o... O piniquinho... Então, gente, como eu falei pra vocês... Assim que eu comprei o piniquinho pra ele... Eu só usei daquela forma que eu mostrei pra vocês. O assento. Eu pego, coloco o assento no vaso... E ele usa. Ele gosta muito, gente. Muito mesmo. Que coloco o assento no vaso. Se eu soubesse, eu teria comprado só o assento. E não o piniquinho junto. Porque, gente, o piniquinho... Eu acho que demora mais um pouco pra criança evoluir. Desculpa, gente. Eu tô um pouquinho... Ripada. Então, eu acho que o piniquinho... Ele não deixa a criança evoluir muito. Porque assim... Ele vai lá, senta no piniquinho, faz... E você joga na privada. Então... Eu já não gostei por isso. Porque eu já queria que ele tivesse esse contato com a própria privada, né? Porque... Lá na creche... É... Tem a privadinha do tamanho deles. Então... Eles fazem lá. E o legal disso, gente... Os pontos negativos são, gente... O teu piniquinho, ué... Eu não gostei por isso. Eu me arrependo de ter comprado o pinico em si. Eu queria ter comprado... Se eu soubesse, eu tinha comprado só o assento. Pra já colocar no vaso e ele sentar. Porque já cai direto no vaso, né, gente? Então... Já dá a descarga e pronto. Já o piniquinho... A criança faz... Você tem que jogar o cocô na privada, né? Eu não achei necessário isso, né? E... Sobre... E sobre musiquinha, tocar musiquinha assim... Eu achei desnecessário também. Porque... O Matheus, no começo, que eu comecei a desfraudar ele, gente... Ele achou que fosse um brinquedo. Porque tocava musiquinha, então... Isso me atrapalhou um pouquinho. Tem até vídeo aqui no canal, no Jot, lá... Dele achando que era brinquedo. Então, isso atrapalhou um pouquinho. São os pontos negativos. Se eu soubesse, eu teria comprado só o assento mesmo. Sem o piniquinho. Mas eu não me arrependo, gente. Mas o que eu uso... Ele é 3 em 1, como eu mostrei pra vocês. Mas a parte que eu uso mais é o assento. As outras partes, gente, fica... De lado ali no banheiro. Porque eu não uso. Então, foi meio que dinheiro gasto sem necessidade. Mas... Eu não sabia, né, gente? Porque eu comprei assim que eu queria desfraudar ele. E o Mictório, gente... Eu super amei. Achei super necessário, gente. Porque eu deixo ele ir lá sozinho. Eu falo... Matheus, eu não deixo ele tirar a roupa toda, gente. Eu só peço pra ele tirar a parte do pipi pra fora. E ele pega e faz. Que ele já acostumou assim. Então, não molha a roupa dele nem nada. Então, ele gostou muito. Se sente muito bem. Já se sente um adulto. Então, pra menininho, eu super indico o Mictório, gente. Muito, muito, muito... Foi muito fácil pra mim tirar ele da fralda com o Mictório. Então, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo. A qualidade dos produtos são ótimos, gente. Vai de cada um. Eu usei e preferi só o assento. Mas quem quer comprar o piniquinho... Eu super indico esse piniquinho pela qualidade. É muito boa. Não quebra fácil. É uma qualidade de um plástico bem duro. Então, é isso, gente. Um super beijo. Deixa um like e se inscreve no canal.